E fez discurso pra peneirador Vem ao camelô, vem ver Anel, portão, perfume barato Baiana pra fazer um pastel E um mocho, um vasco de ferro Quatro horas da manhã, paixão O chão de uma porta abantei E a moçada resolveu parar Então, vem ao camelô, vem ver Anel, portão, perfume barato Baiana pra fazer um pastel E um mocho, um vasco de gato Quatro horas da manhã, paixão O santo na porta abantei E a moçada resolveu parar Então, vem ao camelô, vem ver